Fala, galera! Professor Alisson Barros na área para agradecer a sua participação no nosso curso de Quarentena 1 e Quarentena 2. Foi uma experiência muito bacana, foram praticamente 80 dias onde nós lançamos esse material gratuito. Tivemos o Quarentena 1 com muita teoria, muito material. Tivemos o Quarentena 2 com provas inéditas, com a participação dos nossos cinco professores. Eu, professor Alisson Barros, a professora Gabriele Beccali, a professora Raiane Ferreira, a professora Monique Mistura e o professor Hugo Mesquita. Agradeço de coração. Vocês viraram noites comigo e nós trabalhamos muito bem para tudo isso. Só para as pessoas que estão em casa, tem uma noção, para cada hora que nós colocamos no ar, nós gastamos em média, em torno de 4 ou 5 horas, produzindo material, corrigindo questão, editando, trabalhando às vezes com som, enfim, é um trabalho muito forte. Nós praticamente paramos nesses últimos praticamente três meses. Foi muito legal. Eu me senti muito conectado com os nossos alunos. Muita gente conheceu o nosso trabalho. Os números falam por si só. Nós tivemos um recorde absoluto de matrículas nesse curso gratuito. Fizemos por vocês. E como eu sempre digo, se nós crescemos, vocês crescem também. Se vocês crescem, nós crescemos. O Brasil está num momento que não está ainda necessariamente saindo da Covid, mas nós estamos adotando novos hábitos de higiene. O Brasil não está uniforme em termos de quantidade de infectados e tal. Alguns locais estão críticos, outros locais estão bem tranquilos. Não significa que eu quero que vocês saiam de casa sem máscara, não. Minha máscara está, inclusive, ali do lado, viu? Eu prometo. Só estou saindo de casa com máscara. Estou gravando aqui sozinha no nosso estúdio. Esse vídeo é para agradecer o apoio de vocês nos grupos onde vocês perguntaram. Professor, e tal questão, e tal situação no Instagram, onde vocês compartilharam muito o nosso trabalho. E essa sensação é uma sensação de plenitude, de trabalho feito e, principalmente, de comunidade. É uma sensação onde nós sentimos que nós pertencemos a um lugar e esse lugar é perto de vocês. E vice-versa. Espero que vocês tenham gostado dessa iniciativa. Nós temos agora outros cursos que estão sendo lançados. Esse curso Quarentena 2, inclusive, vai ser lançado ainda hoje com preço muito promocional. Eu achei que quase ninguém conseguiria acompanhar o ritmo da Quarentena 2. Muita gente conseguiu. Muita gente conseguiu assistir a todos os vídeos. Aproveitou a oportunidade e conseguiu acompanhar a correção de todas as provas. E percebeu que estudar para uma prova de uma banca é diferente de estudar para uma prova de outra banca. E não adianta, por exemplo, a menos que a banca seja muito, muito simples e que, sei lá, uma banca que tenha dado a bibliografia, aí sim você estuda por livros. Mas, de outro modo, quando você está pegando uma banca maior, uma banca um pouquinho mais complexa, vale a pena acompanhar o direcionamento dos professores. O objetivo aqui é levar vocês do ponto A até o ponto B. Só que com a Quarentena, muitos alunos falaram Ah, Alisson, quando eu estou falando de uma prova dessa banca com PERV, por exemplo, foi uma das provas mais difíceis e a professora Gabi corrigiu muito bem, eu assisti toda a correção, nós não estamos falando de sair do ponto A para ir para o ponto B, nós estamos falando de sair do ponto C para ir para o ponto D. E o aluno que está pensando assim, ele não acompanha. É uma outra forma de pensar. Então, valeu a pena para abrir a cabeça de muita gente. E isso não tem preço. Vocês, quando entram no Psicologia Nova, em qualquer curso, vocês saem de um patamar e terminam em outro patamar. Isso é muito bom. É o nosso propósito de verdade. Sem enrolação, direto ao ponto e trazendo, claro, melhorias sempre para vocês. Nós crescemos, vocês crescem e vice-versa. É isso. Muito obrigado. Vou lançar hoje o Quarentena 2, pago dessa vez, com preço absolutamente barato. Um preço de custo mesmo. Vocês vão ver no nosso site. Só que o acesso vai ser maior, claro, 30 dias, aliás, 3 meses, ao invés de apenas 40 dias, 3 meses. Então, fiquem bem à vontade. Temos DPEM, nós temos SEJUF que vai voltar, FUB, Fundação Universidade de Brasília, saiu, ITEP. Temos Exército, que deve sair daqui a pouquinho, mas eu só posso falar disso depois. Gente, tem concurso saindo. O Brasil, lentamente, está voltando a andar. De um jeito diferente, mas está voltando a andar. E nós estamos juntos na realização do seu sonho. O concurso público mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Assuma esse risco de passar. A gente está aqui para te ajudar. Um abraço e te vejo por aí. Tchau.